Capítulo 13 de João. Eu parei no Filhinhos. É um Filhinhos tão gostoso de falar que você não consegue ler direito nem com pensamento, quanto mais com as palavras. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros ameis. Que lindo, que bonito, que gostoso. E eu não sabia que ele começava com filhinhos logo aqui, eu não sabia. Mas ele abranda o tom da voz, eu tenho certeza disso. Após a traição de Judas, ou pelo menos aquele momento da ceia em que ele testifica que Judas o há de trair, eu vejo Jesus talvez com um sentimento humano, que ele era humano, né? Mas imediatamente ele lembra do amor, da caridade, e chama a gente de filhinhos. Filhinhos. E como é bom ser chamado de filhinhos, né, meu amado? Quando o nosso pai carnal, a nossa mãe, nos chama de filhinhos, filhinha, já é algo gostoso, meu amado. Quando ele fala filhinhos, meu amado, eu fico tão assim, eu fico tão sem consentimento, porque ele está falando para brasileiro, meu amado, não é para judeus, não. É para os imundos da lei de Moisés que ele está falando, meu amado. Não gravo para aparecer não, meu amado, eu gravo porque está acontecendo, a gente vai gravando tudo. Eu não edito esse trabalho, isso aqui não tem farsa, não tem... Tira o que é ruim, bota o que é bom, não, aqui é no tapa, entende assim? Por isso que eu não edito essas coisas que eu falo assim do Senhor, eu vou lendo. Se o telefone tocar, eu desligo. Se a gente se emocionar, a gente para de pensar um pouquinho. Para continuar, porque a emoção é da alma, não é do espírito, né? A emoção é sentimento da alma. Não é porque o nosso espírito está ligado com o Senhor que a gente se emociona. Isso é da alma do homem. Isso é físico. Isso é uma coisa que a alma é ligada com a parte física do homem, com a carne. O espírito é que esse se liga a Deus, porque o espírito é de Deus. Ele sopra o espírito na gente. E o espírito, que ele sopra os espíritos, né? A alma se junta com o corpo e ali gera o espírito, que é... Aliás, o espírito de Deus se junta com o corpo e ali gera a alma, que é essa que se emociona. Tudo isso está escrito na Bíblia, tem um estudo profundo sobre isso, isso não é invenção. Mas essa passagem aqui, meu amado, é difícil eu conseguir... Eu nunca sabia que estava ligado filhinhos nessa parte do mandamento, do único. Eu não sabia. Vamos ler de novo? Jesus não está falando para judeus não, meu amado. Está falando para brasileiros. Está falando para nós, para os samaritanos da época, para os jabuseus, por exeus, por efeseus. Por todos aqueles que Saúl matou, dizimou, que Saúl, depois Josué, Moisés, Davi, Sansão, todos dizimaram aqueles povos, todos. Aqueles povos imundos que se o Brasil existisse na época, meu amado... Existia, claro, os índios estavam aqui, ou não estavam, eu nem sei, não vou entrar nesse mérito. Mas se nós estivéssemos morando perto de Jerusalém, que era Salém, onde também todo mundo foi dizimado, foi morto. Sabe por que aqueles povos foram mortos, meu amado? Sabe por que Deus, Pai... Por que que o Criador mandava matar aqueles povos? Que nós estamos incluídos nesses povos, nós somos brasileiros. Porque era considerado imundos. A lei de Moisés considerava o povo que não era Israel imundo e prostituto. Nós éramos prostitutos imundos perante aquela lei que muitos estão servindo. A lei que dizia que tinha que ir para o templo, adorar no templo, e que Jesus derrubou e acabou com aquilo tudo. A lei que mandava os judeus jejuarem. E Jesus diz que não pode jejuar. Nós não podemos jejuar. A lei que ainda hoje muitos praticam como judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Essa lei de Moisés, ela nos tinha como imundos, como prostitutos. Mas olha como o Senhor Jesus nos trata. Logo após ele saber que Judas o iria trair. Logo após saber que a morte estava próxima. E Jesus era homem como você, como eu, como uma mulher, ele era humano. Ele tinha sentimentos, tinha dores, pesares, medo, só não tinha pecado. O resto ele tinha tudo. Tinha os desejos carnais normais. Tinha emoção, tinha sentimento. E ele, no capítulo 30, quando ele dá o bocado a Judas, e Judas sai, e já era noite. E tendo ele, pois saído, disse Jesus, logo assim que Judas saiu, agora é glorificado o filho do homem, Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado em si mesmo, e logo há de se glorificar. E diz, filhinhos, 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 amados. Ainda por um pouco que estou convosco, vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, olha, como eu tinha dito aos judeus, meus filhinhos brasileiros, que é considerado imundo e prostituta. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco Vós me buscareis E como tinha dito aos judeus, filhinhos Filhinhos que eles chamam de imundo prostituta Perante a lei maldita de Moisés Ah, filhinhos Para onde eu irei esses dias? Vós não podeis ir Eu vou lhe digo também agora Um novo mandamento vos dou, filhinhos brasileiros Filhinhos samaritanos Ezeu, Jabuzeu, Fariseu Fariseu nada Filisteu Americano, Suíço, Igoslavo, não importa Um novo mandamento vos dou Um Nada de lei de Moisés Nada de mandamento de morte escrito em pedra Nada de ter um povo escolhido em outro mundo Nada de servir aos tabernáculos Nada de arca da aliança podre que não serve para nada Nada de Velho Testamento que é só sombra das coisas futuras Nada de dez mandamentos é um só Nele estão os dez e muito mais do que os dez Porque Jesus é inteligente É Deus Nele estão todos os outros e muito mais Filhinhos Ainda por um pouco estou convosco Os outros dez foram dados para judeus, meu amado Aqueles dez foram dados para judeus Aqueles dez não foi dado para imundo, prostituto Que eles consideravam, não Para os imundos que a lei de Moisés considerava É esse aqui que é dado Que é para esses que eram imundos na época E para todos os que aceitam Jesus Que ele dividiu o muro da separação de dois Fez só um povo, ele diz Filhinhos Um novo mandamento vos dou novo Velho já era Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei a vós Que também vós, uns aos outros Vos ameis Amar é dar Deus amou de tal maneira que deu Teu filho Quem ama e não faz nada Mas diz que ama na verdade mente Quem ama Trata o próximo Como Jesus trataria Nem como a gente trataria não Porque muitas das vezes a gente trata muito mal Amai-vos uns aos outros Como eu, Jesus, vos amei Com o amor de Jesus Não com o amor próprio Assim como eu vos amei Também amai-vos uns aos outros Por isso é que eu te amo Até você que me calunia Não com o meu amor Porque eu não tenho força para isso Mas com o amor do meu grande amor Porque amar como Jesus amou Só Jesus podia amar